O Superior Tribunal de Justiça condena ex-prefeito de Caxambu, em Minas Gerais, Marcos Nagib, por improbidade administrativa por causa de desvio de verbas do Fundo Previdenciário Municipal. Quem tem mais detalhes é a repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. De acordo com o processo, ele deixou de repassar ao fundo as contribuições descontadas dos servidores e também o valor devido pelo município. O prejuízo total foi de mais de um milhão de reais. O Ministério Público, então, recorreu ao STJ, depois que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a conduta ilegal do ex-prefeito, mas não a considerou como ato de improbidade. O relator, ministro Sérgio Cuquina, mudou a decisão da Justiça Mineira. Para ele, como a verba pertence ao Fundo de Previdência por Determinação Legal, só a falta do repasse já demonstra a conduta ilegal do ex-prefeito. Marcos Najib foi condenado a pagar multa de dez vezes o valor que recebia como prefeito e teve os direitos políticos suspensos pelo prazo de cinco anos. O ex-prefeito ainda pode recorrer da decisão. William? Obrigado, Gatia.